Major Davi Pires, como aconteceu o fato? Olha, nós sabemos aqui que a vítima foi deixada aqui no centro médico em uma moto. Ele estava no meio, o passageiro e o condutor da moto, ele no meio. E foi deixado aqui ainda com vida, recebeu o socorro médico, mas veio a óbito durante a cirurgia. Então, nós estamos aí trabalhando no sentido de identificar e localizar o autor. O delegado, assim que vocês ficaram sabendo o fato, você e o Major Davi dirigiram aqui para o hospital e já começaram a investigação de imediato? Exatamente. Nós estávamos no setor Jacutinga, desenvolvendo uma atividade. E no decorrer dessa atividade, recebemos a notícia que uma pessoa havia dado entrada no hospital com ferimentos na cabeça provenientes de disparos de arma de fogo. Deslocamos para cá, estamos fazendo os primeiros levantamentos, já surgiram nomes envolvendo os possíveis autores. Estamos nos empenhando aí no sentido de localizar e prender esse autor. Tá legal. Tudo indica que é envolvimento com drogas? Exatamente. Tudo indica aqui e apresenta que a pessoa era ligada à droga. Certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.